Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, ouvintes da Olho Verde, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, Carlão do Gás. Eu começo a minha fala hoje na tribuna, parabenizando o prefeito Rodrigo Agostinho e a secretária de Educação, Vera Marisa Regino Casério, e a diretora do Departamento de Educação Infantil, a Sônia Araão Ribeiro, pela entrega, senhores pauruenses, senhoras pauruenses, da 50ª Escola Municipal, reformada e ampliada em nosso município. 50 escolas, nesta gestão do prefeito Rodrigo Agostinho, foi entregue na sexta-feira, a 50ª. O nome da EMI é o Chapeuzinho Vermelho, que infelizmente o Lobo Mal não deu trégua logo após a solenidade de inauguração daquela escola, que ficou maravilhosa, ficou linda. Os moradores participaram lá da inauguração, o vereador Moisés Rossi, inclusive, esteve presente, pôde constatar que a obra ficou muito boa. Só que, infelizmente, o Lobo Mal da história foi um índice acima do suportável da precipitação das águas de chuva. E o que aconteceu? Aquela região, não só a escola teve problema, teve casas que foram destelhadas pelo Vendaval, nós tivemos algumas moradias também que tiveram água, que invadiram as suas residências, alguns moradores. Por quê? Aquela região, ela tem uma captação de água pluvial, ou seja, boca de lobo, bueiro, muito aquém da realidade. Infelizmente, essa foi a situação que ocorreu. A água transbordou por falta de captação, bocas de lobo, e acabou adentrando a escola. Por onde adentrou a escola? Pelo portãozinho lateral que tem ali, que foi feito pela Valp, para dar entrada das mercadorias, da merenda, que é fornecido para as crianças. A Valp já está no local, a Secretaria de Obra já está no local, para fazer este reparo, para que as próximas chuvas, que forem mesmo acima da média pluviométrica da região, não aconteça mais da água invadir a escola Chapeuzinho Vermelho. Então, veja bem, foi uma catástrofe. A água que caiu foi acima da média e houve, sim, a entrada na escola. Mas não foi falha de engenharia, não foi falha de supervisão da Secretaria de Obras, foi uma fatalidade, foi uma tromba d'água que caiu ali e a água acabou entrando, sim, por este portãozinho lateral que já está sendo consertado. Eles vão colocar uma muretinha ali, coisa de 20 centímetros, 25 centímetros, com uma rampinha e não vai mais entrar água na escola. Isso são as informações que obtive do Secretário de Obras e da Secretária Vera Cazega. Parabéns, Vera. 50 escolas, nunca, em administrações anteriores, foram entregues tantas escolas como está sendo entregue em nosso município. Me honra, Marquinhos, com a parte. Parabéns pela colocação, vereador. Só lembrando que isso é uma resposta da forma como o homem trata a natureza. Ou não chove e tem que fazer racionamento, ou se chove e inunda tudo. É importante citar também, pedir uma atenção especial na Secretaria de Obras para a equipe de drenagem em nosso município. Infelizmente, nós temos apenas quatro homens para cuidar de todas as bocas de lobos do nosso município. Ou seja, vem agora a época das chuvas e as bocas de lobos, sem fazer manutenção, com certeza nós vamos ter muitos problemas no nosso município. Só isso. Obrigado. Muito obrigado pela parte. Agora eu gostaria de dar uma resposta para o novo vereador Sakai. Pena que ele não se encontra no plenário. com relação à ambulância que ficou disponibilizada lá para o distrito de Tibiriçá. Houve um problema ali com o motorista que estava se recusando a permanecer por muito tempo parado e vendo a procura aqui em Bauru de pessoas querendo ser socorridas. Ou seja, o SAMU com problema, com bastante acidentes, o pronto-socorro central precisando de mais uma ambulância enquanto a ambulância ficava parada lá em Tibiriçá. Então o motorista veio para atender as ocorrências aqui na nossa cidade, aqui em Bauru, e não ficou parado lá. Porque assim, surgindo um problema em Tibiriçá, a ambulância automaticamente vai prestar o socorro lá também. Mas o secretário me disse que eles vão conversar, vão resolver esse problema para que a ambulância permaneça lá dioturnamente à disposição da comunidade lá de Tibiriçá. É um problema transitório, mas que já está sendo resolvido. Participei do ato de assinatura da implantação da Faculdade de Medicina Privada em Bauru e fiquei muito feliz. Parabéns, secretário Fernando Monte, pela luta incansável. Parabéns, prefeito Rodrigo Agostinho, que nunca, nunca desanimou. Secretária Vera Casério, também da Educação, também lutou para que esse sonho se tornasse uma realidade. E agradeço, finalmente, aqui ao ministro Arthur Quioro, que esteve em nossa cidade e nos deu esse presente maravilhoso. Esse sonho da Faculdade de Medicina, embora privada, está se concretizando de fato. E eu faço aqui uma menção com justiça. Um dos vereadores que mais lutou pela vinda de uma faculdade para a nossa cidade foi o nosso querido amigo Lelo, que já partiu para o andar de cima. E eu vejo a concordância aqui do meu líder, Renato Purini, que concorda plenamente. O Lelo foi um sonhador, lutou sempre, sempre, para trazer essa faculdade. Então, o Lelo, que está no andar de cima, eu falo e agradeço, Lelo, porque você também lutou e hoje essa faculdade veio e é uma realidade. Nós vamos continuar a luta, porque só a privada, só a faculdade privada, não vai ainda contemplar o nosso sonho, o sonho total, que é também ver aqui em Bauru a implantação de uma faculdade pública. Nós temos aqui a USP, nós temos aqui a UNESP e nós temos aqui condições de acolher também o ensino público para a formação dos profissionais médicos. Os médicos que a gente precisa tanto e que está faltando, principalmente aqui na nossa cidade, para que a gente possa cumprir as escalas, principalmente nos finais de semana e feriado, das UPAs, nas unidades de urgência e emergência. Agora, eu gostaria que todos prestassem atenção, porque, assim, se esta criança de apenas um ano e oito meses, que caiu na piscina, um acidente, e que estava morrendo afogada, mas, felizmente, chegou na UPA da Bela Vista e foi prontamente socorrida pelo Benê, o enfermeiro, que já foi vereador também aqui em nossa cidade. O Benê, doutor Raul, fez todos os procedimentos técnicos para salvar essa criança e, felizmente, ele conseguiu salvar a vida desta criança. Agora, a matéria publicada, não vai aí críticas, mas ela não dá 4 centímetros por 5 centímetros. Eu acho que nós precisamos dar mais ênfase quando nós conseguimos salvar a vida. Se tivesse falecido essa criança, a matéria, com certeza, teria sido de página inteira. Então, vejam bem, justiça tem que ser feita. Benê, muito obrigado pela sua intervenção, pelo seu carinho, por ter salvo a vida desta criança de apenas um ano e oito meses. Se não fosse o seu empenho, a sua dedicação, essa criança, com certeza, teria vindo a óbito. Me honra com a parte, nobre vereador. Eu quero apenas aproveitar o gancho da sua fala, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Benê no hospital de base. O Benê foi um enfermeiro excelente dentro da UTI, do hospital de base. Isso mostra a importância de nós valorizarmos o profissional com bastante cancha, como nós dizemos. A pessoa que tem experiência, ela tem que ser valorizada. Nessa hora faz toda a diferença, vereador Cardão. Essa é a hora que um profissional com experiência faz a diferença entre a vida e a morte. E o Benê é um profissional desse tipo, realmente ele merece todo esse aplauso. Muito obrigado pela parte, dobre vereador, doutor Raul. Eu só queria deixar claro, a intervenção do Benê foi na hora certa, da maneira correta. fez todos os procedimentos e conseguiu evitar uma tragédia desta criança de um ano e oito meses vir a óbito. Então, Benê, profissionais como você, nós precisamos, e muitos, sei que temos, como você, a maioria dos profissionais da rede pública de saúde trabalhando a serviço de salvar as vidas do seu semelhante. Muito obrigado pela sua atitude, enfermeiro Benê. Muito obrigado, senhor presidente.